Acabou, Flávio! É cara mal... Eita, que c... Não... Ah, DPH... Aff... Não sei, ainda nem é 10 e... Mas bota uma boa e fez. E 5 e... E 5 e... Salve! Salve, tropa! Quando a gente começa esse vídeo, nós estamos com a meta de 20 seguidores lá na Trovo, né? Eu convido a vocês a nos ajudarem a bater essa meta, rapaziada. Pra gente alcançar um nível 2 e um nível 3 com 5 metas seguidores, né? Então, eu convido a vocês a nos acompanharem lá na Trovo com as live lá na Trovo de Free Fire, ok? Então... Hoje nós iremos mostrar pra vocês... Como... É... Olha o FPS... Caraca! Olha o FPS, rapaziada! Pelo menos aqui tá alto, né? Bom... Falando sobre Graph Minecraft... É isso que vocês querem, né? Então nós vamos fazer o passo a passo, tá? Então... É muito simples, rapaziada. Vocês vão baixar qualquer Bluestake, tá? Mas... Não é tão simples assim. Se você não assistir o vídeo até o final. Por isso que é importante você assistir o vídeo até o fim, né? Pra não perder nada. Então vamos lá. O primeiro arquivo que você tem que importar é o arquivo Launcher. Que eu já importei, tá? Então vai vir o arquivo Launcher. E você só vai importar o arquivo GLTools depois que você abrir o arquivo Launcher. Você vai estar lá e vai abrir ele aqui, tá? Então vai vir assim. Você vai ficar meio que perdido, como aconteceu comigo. Você vai pressionar com o botão direito do mouse, tá? Puxou pra cima. Arrastou pra cima. Você vai e... E importa o GLTools, tá? Feito isso. Nice, né? Mas antes de fazer tudo isso. É importante que você faça o root do emulador. Então pra fazer o root do emulador, você tem que ir lá no disco local C. Programa e data. Você tem que desocultar as pastas ocultas. Pra poder ter a opção de programa data. Pra fazer isso. Depende do Windows, né? No caso... Esse aqui é o Home... É... É o Windows Home, né? Versão Home. Modificado e até bom pra jogos. Se você quiser eu posso... Eu posso depois esse Windows, né? Tô usando ele ultimamente. E tô gostando de usar ele. Que tem a aparência de Windows 11. Assim, voltando no assunto. Aí você vai procurar aí. A opção, rapaziada. Deve... De desbloquear aí o... Como é que diz? De desbloquear aí a... Os itens ocultos, né? Você tem que procurar aí. No... No teu PC, entendeu? Nessa versão aqui é um pouco diferente. Por isso que eu tô até aqui... Agora me batendo. Procurando. Aqui em organizar. Vou em propriedade. É semelhante igual do... Windows 7, né? Windows 7. Vamos lá, pessoal. Propriedade aqui não é. Tá? Aí... Vamos ver aqui. É... Alterar opções de pasta e pesquisa. Opa! É aqui mesmo. Alterar opções de pasta e pesquisa. Nós vamos procurar aqui. O modo de exibição. Aqui no modo de exibição. Nós vamos procurar. Exibir. Os itens ocultos. Tá? Eu deixei marcado aqui. Tá? Mostrar arquivos. Pastas e unidades ocultas. Tá? Então é isso que vocês vão fazer. Vocês vão deixar marcado. Vai ficar não mostrar. Você vai voltar a mostrar. Ok? Feito isso. Nice. Você vai entrar aqui. E... 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 Procura pasta. Brustake.nxt. E... Depois você abre. Brustake.config. Você abre com bloco de nota. Beleza. Aí aqui dentro. Você vai ter que... Colocar... O root. O root. Habilitado. Tá? Você vai habilitar o root. Certo? Então vamos procurar aqui. É... O root. Tá aqui ó. Enable. Root. Underline. Acesso. Asex. Vai tá 0. Você vai colocar 1. Fechou? Feito isso. Você vem em aqui. E salva. Nice. Tamek. E vamos lá por... Vamos lá por descolocar o D. No meu caso aqui é descolocar o D. Não sei. Eu aí... Não sei. Onde você baixou aí o programa. Você vai ter que ter o BS2Q6. Beleza. Aí você vem. Abra o S2Q6. Tá? Fácil. Calma aí. Pausando o vídeo aí. Tranquilo. Quem já sabe fazer o root. Então rapaziada. Você só vai. É... Um lock. Tá? Tá logo que você vai colocar um lock. Tá? Esses daqui é opcional viu. Aí quando chegar 100% aqui. Vai aparecer aqui ó. É... 30. 40. Até 100%. Aí você. Vai estar com o seu root liberado aí. Beleza. Vai estar habilitado pra... O meu tá aqui. Beleza. Aí lá na nova launch. Nunca esqueça disso. Você tem que... É entrar aqui na nova launch. Tá? Você vai importar... O GL Toys. Tá? Ele vai estar assim. Você vem e instala ele. Ok? E aí vai pedir permissão. Você vai e permite. Aliás não perguntar novamente né. Permitir. Aí beleza. Ele foi permitido. Vai fechar. Mas... Entendeu? Porque se você for fazer o outro GL Toys. Outra versão. Não vai... Não dá certo. Porque eu já tentei. Entendeu? E aí deu ruim. Entendeu? E... Deu ruim. Quer dizer. Chegou até abrir o jogo. Mas na hora. A gente começar até... Vou explicar pra vocês. Como é que a gente vai fazer o... Como é que a gente vai configurar o GL Toys né. Então a gente vai vir aqui. A gente vem... Vai estar desabilitado. Vai estar... Desmarcado. Você... Marca. Enable. Custom. Set. For. Toys. App. Depois... Optimize. EGL. Xander. Isso aqui é opcional. É uma espécie de otimização. Mas eu... Marquei. É... Enable. Testo. Decompression. Você coloca em all. Enable. Testo. Recompression. Coloca em all. E... Do Skyler. Do Skyler. Testores. Você vai escolher aqui. Olha. 2v2. Depende. Porque às vezes... Algumas... Personagens. Às vezes ele desaparece. Então você tá... Tretando. Se o cara desaparece. Depois o cara aparece. Então... Eu coloquei aqui no meu. 4x4. 4x4. Tá? E aí vocês fazem isso. Tá? Pega cada detalhe. Caraca, meu. Vou aumentar aqui a tela pra vocês verem. Eu borrei nisso aqui. Aí... Use. 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 . FPS Content. Você vai colocar. All Screen. Tá? Em FPS. Update. Delay. Vai vir 240. É opcional. Se você quiser deixar. Eu coloquei 900 aqui. Pra ver se tá alguma diferença. É... Eu acho que o ideal, né? E... FPS Location. Você vai escolher. Se você quiser. Do lado esquerdo aqui. Desse canto aqui. Você bota. Button Left. Se você quiser. Desse lado aqui. Onde tá passando meu mouse. Você bota. Button Right. É só uma localização de FPS. Aquele contadorzinho. E... Aqui é opcional, rapaziada. É... Use. Fake. GPU. E... Use. Fake. CPU. RAM. Info. Esse aqui é opcional. Não é obrigatório não. Tá bom? Então, feito isso. Nice. Basta você agora entrar no seu Free Fire aí. Beleza. Em qualquer launch mesmo. Você entra no Free Fire e... Vai tá Mac. Eu acho... Aliás. Eu conselho você entrar aqui pela nova launch. Para não ter problema de você... De você não entrar na partida. Como vocês estão vendo. Já tá tudo configurado. Tá? Então, a gente vai falar sobre... Aí, tá vendo como é que tá? Tudo borrado aqui, ó. Aí, já tá funcionando. Tá vendo? Já tá naquele pique. Então, você vai notar que... Eu não vou ter nenhum problema aqui de... De ser quitado aqui, né? Então, vamos ter controle de HUD. E é o que nós estamos procurando. Olha, geralmente o botão de tiro fica aqui, né? Onde tá o botão de tiro? Tá vendo? O botão de tiro tá aqui em cima. É o que vocês vão fazer. Vocês vão colocar... O botão de tiro desse tamanho, tá? E você vai colocar só a pontinha dele aqui. A pontinha do botão de tiro. E você vai não... E você salva, né? Pra não perder. Tá? E você já tem noção que ele tá aqui, tá? Eu vou até deixar transparente pra não... Vou ir aqui. Por questão de estética. Você vai abrir dito avançado. E você vai colocar aqui em cima. Tá vendo? Então... Tá vendo? E vai ficar aqui em cima. Feito isso. Nice. Já era. E tá muito... Bom. E... Essa configuração. Então... Ou seja... Quando... A mira querer pinar... Ela... Ele vai baixar, né? Porque ele tá aqui no alto, né? Então... É um método aí bacana. Que eu... Que eu encontrei lá no canal do JC Gamer. Eu falei... Não vou guardar pra mim. Eu fiquei agoniado. Porque é tipo assim, né? Rapaziada. Até... Eu não sei se vocês... Acompanham, né? Então... A gente sempre tá compartilhando o que a gente acompanha, tá? Você vê que não tem aquela dificuldade. Tem uma... Não tem muita necessidade de você tá suspendendo o mouse. Mas se você sentir necessidade de suspender o mouse. Você suspende, entendeu? Você suspende. Tá? Mas... Você vai perceber... Que... Que você não vai ter tanta necessidade de suspender. Entendeu? Mas a gente fica... Você fazer um teste aí, ó. Ficar duas horas, três horas... Sem suspender. Aí você vai perceber. Você vai sentir... A diferença. Aí você vai testando. Eu testei. Entendeu? Aqui do Bustick. E eu percebo. Que deu sim uma diferença. Então esse é o nosso vídeo, rapaziada. Se vocês gostaram. Eu peço, pessoal. A... Colaboração. De vocês aí. Deixando o like. Entendeu? Não custa você testar. Entendeu? Se você quiser ajudar outras pessoas. Deixa o like. Rapaziada. Deixa o like. Esse vídeo ser recomendado. E ajudar outras pessoas que estão tendo dificuldade de jogar. No... De colocar o gráfico Minecraft, né? Então... Você vai testando aí, rapaziada. Tamo junto. Até mais. Valeu. Tá bom.